Quando você entende que no relacionamento acaba muito antes de ele acabar Você sofre muito menos quando ele realmente acaba de verdade Um jantar a luz de telas puxa uma conversa e você nem ia ir Uma cama que pegava fogo hoje só vê a gente dormir No carro só barulho do carro, nem uma mão na coxa, poxa Eu já entendi todos os sinais, mas, mas Você já se entregou antes antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar Você já se entregou antes só do que acompanhado de quem não quer mais ficar Você já se entregou antes antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar Você já se entregou antes só do que acompanhado de quem não quer mais ficar Você terminou comigo antes de terminar Você já faltou no beijo, na cama e no olhar Agora sua falta não vai fazer falta Onde o altar a luz de telas puxa uma conversa e você nem ia ir Uma cama que pegava fogo hoje só vê a gente dormir No carro só barulho do carro, nem uma mão na coxa, poxa Eu já entendi todos os sinais, mas, mas Você já se entregou antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar Você já se entregou antes só do que acompanhado de quem não quer mais ficar Você já se entregou antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar Você já se entregou antes Pensado que acompanhado de quem não quer mais ficar Ah, cê terminou comigo antes de terminar Cê já faltou no beijo, na cama e no olhar Agora sua falta não vai fazer falta 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 Falta